Em outubro, a bola volta a rolar na Rede Super. Fique ligado, na segunda-feira o comando será do Cruzeirense e Vauxita. Na quinta-feira, o atleticano Bolivar. Alegria, descontração, a opinião dos convidados, a análise do nosso futebol e a rivalidade jogada para escanteio. Esporte Super, estreia dia 6 de outubro. Então tá marcado dia 6 de outubro, eu e meu amigo Bolivar, eu e meu amigo Vauxita estaremos juntos. Na mesma torcida. Com o Esporte Super, aqui na Rede Super. Inspirando você.